Abertura Ora, bom dia, boa tarde, boa noite Desporto em análise com Hermínio Loureiro nesta terça-feira a falar do último fim de semana Hermínio, vamos começar pela Labeirense o grande clube do concelho como é que houve uma Assembleia Geral Sim, houve uma Assembleia Geral, houve um impasse importa rapidamente ultrapassar esse impasse ou seja, vai haver uma Assembleia Geral esta semana e era bom que pudesse haver fumo branco para que efetivamente a época pudesse ser com todo o cuidado preparada porque é uma época difícil para o futebol o hockey patinho já está a trabalhar o basquetebol ainda está a competir mas portanto o futebol precisa rapidamente também de perceber onde é que vai jogar precisa de renovar ou de arranjar um treinador eu espero que renove com o Pedro Miguel sei que estão a decorrer negociações nesse sentido mas importa rapidamente estabelecer diretrizes para o futuro e isso tem que haver necessariamente uma direção portanto vamos aguardar que a próxima Assembleia Geral possa trazer lume branco que seja também possível e fica aqui uma sugestão implementar uma política de marketing que consiga atrair mais sócios para o clube um clube com... Precisa de mais sócios naturalmente é importante ter mais sócios portanto o marketing na área do basquetebol está a trabalhar muito bem mesmo a comunicação também portanto o hockey patins também tem comunicado bem a Oliverense futebol também está a comunicar bem mas ter aqui alguma agressividade agressividade no bom sentido para a captação de sócios fazer campanhas para jovens que vão aos jogos que gostam de ir aos jogos senhoras portanto aproveitar um pouco a onda da Oliverense ter conseguido a manutenção na liga profissional para poder agora também melhorar a sua base de receitas e os sócios são importantes até para participarem na vida ativa do clube fica aqui esta sugestão porque como eu lhe digo as próprias secções o hockey patins está neste momento com a época já em grande preparação o basquetebol está a disputar o título conforme nós temos aqui dado essa nota e começam a tomarem-se decisões no futebol preparação dos plantéis neste momento ainda falta saber quem são as duas equipas que vão subir à segunda liga mas rapidamente importa resolver este impasse diretivo para que efetivamente se possa começar a trabalhar na questão das infraestruturas também portanto quer obras no centro de formação quer no estádio Carlos Osório e portanto quanto mais rápido a situação diretiva estiver resolvida melhor é necessariamente para o clube e portanto vamos acreditar que esta semana possa sair o tal fumo branco vamos acreditar o hockey patins é que Hermínio apesar de Oliveirense estar fora já de qualquer disputo sim, Oliveirense está a lutar mas continua a decidir o campeonato Oliveirense está a lutar para uma presença na liga europeia e para isso terá que assegurar o quarto lugar neste momento tem vantagem pontual relativamente ao Valongo Oliveirense tem um jogo difícil na próxima semana vai ao Dragão Caixa jogar com o Futebol Clube do Porto depois vai a Valença a Valença do Minho e recebe o Sporting portanto conforme nós temos aqui dito apesar de Oliveirense estar a rodada do título neste momento estar a lutar pelo quarto lugar que dá uma presença garante uma presença europeia Oliveirense pode decidir o próximo campeão porque nós tivemos este fim de semana tivemos um Porto Benfica 7x7 um grande jogo de hockey patins e portanto este jogo permite uma ligeira vantagem um ligeiro ascendente do Benfica relativamente ao Futebol Clube do Porto e portanto com este empate o Sporting assumiu novamente a liderança mas vamos ter para a semana um Porto-Oliveirense e um Benfica-Sporting e portanto não podem ganhar todos o Oliveirense vai ser importante o Oliveirense vai ao Porto o Porto tem para querer sonhar que o título tem necessariamente que ganhar mas sabe-se que o Oliveirense está neste momento a jogar bem e portanto é sempre um jogo muito difícil com o Futebol Clube do Porto e na última jornada o Sporting tem uma difícil deslocação ao pavilhão Salvador Machado que pode ser o jogo do título depende de como ficar agora o Benfica-Sporting também portanto o país do Lóquio Batins há dois postos dois postos na Oliveirense eu acho que vai estar a olhar muito para Oliveira das Meios e para o Oliveirense deixe-me só dar uma nota também que é importante eu não consegui ver toda a estatística mas pelo menos nos últimos resultados nos últimos jogos não sei se foi em todo o campeonato por isso não quero aqui dizer arriscar como disse não consegui ver isso mas o Oliveirense venceu o Turquel por 8 a 0 e eu julgo que foi pelo menos mais recentemente foi o jogo que não sofremos golos eu acho que isto é importante ou seja, com esta nova equipa técnica não sofrei golos no Clitinho de facto não é normal não, e portanto 8 a 0 o Oliveirense foi a Turquel empatou lá 2 a 2 eu acho que foi aí o primeiro clique da má época de Oliveirense porque estas equipas dos 4, 5 primeiros tinham que ir ganhar estes jogos a equipas mais acessíveis e portanto foi aí que começámos a perder pontos e desta vez a Oliveirense venceu por 8 a 0 não sofreu golos eu acho que é um sinal importante e por isso quer o Renato Garrido quer o Edu Bosch o Edu Bosch era um guarda-redes absolutamente fabuloso e portanto saberão como fechar a baliza no Dragão Caixa e portanto eu acho que tem vida difícil para o Futebol Clube no próximo fim de semana e também um grande jogo de hockey patins entre o Benfica e o Sporting que o próximo fim de semana pode dar sinais muito importantes ou pode selecionar das 3, 2, 1 poder ficar já mais atrasada vai ser uma jornada bastante emocionante o Sábado Machado vai ter um jogo sim, o jogo o Sporting é muito importante esse jogo pode ser o título pode ser o título se o Sporting precisar da vitória ou não e portanto pode perder o título em Oliveira vai ser um grande jogo vai ser seguramente um grande jogo espero que o título não esteja decidido até lá portanto como faltam 3 jornadas vai ser seguramente um jogo muito importante onde é que ficou já decidido o título foi em Itália e por isso vamos fazer só aqui uma uma pequena nota internacional mas o que ela é importante porque é conhecidíssimo das pessoas que nos ouvem que nos veem que é o que já foi treinador de Oliveirense que é uma pessoa de aqui nosso vizinho de São João da Madeira que é o Nuno Rezende o Nuno Rezende ganhou o título em Itália portanto é muito importante um treinador português aqui da nossa região mais concretamente São João da Madeira que venceu o campeonato em Itália pelo segundo ano consecutivo e portanto aqui ficam os parabéns ao Nuno Rezende ele foi um bom profissional da Alquepatins jogou jogou cá no Oliveirense depois passou o treinador fez treinador-jogador depois foi treinador e migrou foi para Itália onde o campeonato é altamente competitivo e depois vence até nas competições europeias e portanto aqui ficam os nossos parabéns ao Nuno por esta conquista porque julgo que ele é merecedor desses parabéns porque é uma pessoa muito simpática um grande profissional que teve muitos anos aqui em Oliveira das Meias e portanto não queria deixar de fazer esta referência no programa a seguida ele ser bicampeão em Itália apesar de não ser de Oliveira das Meias é de São João da Madeira é aqui nosso vizinho e foi treinador e portanto acho que é merecedor deste destaque no basquetebol também temos sim o basquetebol o Oliveirense despachou o Oliveirense despachou rapidamente o Lusitânia dos Açores portanto 3 a 0 duas vitórias em Oliveira das Meias e uma concludente vitória nos Açores 48-84 ou seja um início aterrador de Oliveirense ou seja Oliveirense quis decidir isto em 3 jogos Oliveirense que está à espera de adversário portanto do Cabo Madeira vitória de Guimarães vai sair o adversário do Oliveirense o Oliveirense neste momento já está a preparar não sabe com quem é de jogar portanto seguramente que o técnico Norberto Alves ainda não está a preparar a equipa com as jogadas do adversário porque ele não sabe quem é o adversário vai ser amanhã 8h30 na Madeira Cabo Madeira vitória de Guimarães quem vencer já sabe que vai jogar com a Oliveirense do outro lado tudo decidido nas meias finais portanto Porto e Benfica vão jogar e portanto e será uma das fortes candidatas ao título ficará arredado porque Porto e Benfica só um passará a final sim mas para isso precisa ainda de ganhar ou ao Cabo Madeira ou à vitória de Guimarães exatamente e portanto sabemos que o Porto está-se a preparar convenientemente para este play-off o Benfica é uma equipa muito forte e portanto vai ser uma meia-final fantástica emotiva seguramente e portanto neste momento como disse Oliveirense aguarda o adversário amanhã já sabemos com quem é que vamos com quem é que vamos jogar a caminho da final e acrescente vírgula a caminho do título vamos lá ver infelizmente 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 que as coisas foram pronto já foi bom dia perdemos perdemos dois jogos e fomos afastados do campeonato portanto ou seja também era a eliminar e neste caso nós perdemos em casa por um ponto 65-66 com o Coimbrões e depois naqueles dias em que nada corre bem a Oliveirense foi a Coimbrões e perdeu 37-75 aqui foi um início demolidor para o Coimbrões e portanto as nossas meninas foram eliminadas mas fizeram um bom campeonato espero que mantenham o grupo de trabalho e que por ao ano possam continuar a dar alegrias porque o basquete para o feminino está a dar passos certos tem vindo a crescer melhorou a qualidade do plantel temos jogadoras também nas seleções isso é importante jogadoras muito jovens que já fazem jogos de sénios e vão às seleções de formação e isso é importante e por isso o Coimbrões foi mais forte o jogo foi um jogo muito equilibrado um ponto 65-66 mas se o Oliveirense tivesse ganho eu acho que a coisa podia equilibrar assim foram duas derrotas e portanto o Oliveirense foi afastado uma nota só negativa Eduardo já agora porque tendo em conta também a amplitude do nosso auditório e é uma nota de preocupação por um grande do basquetebol estar a atravessar um momento muito complicado que é a Ovarense a Ovarense neste momento portanto a Ovarense não passou aos play-offs já foi campeão nacional venceu o Taços de Portugal o Taços da Liga portanto a Ovarense que é um histórico do basquetebol está neste momento com um problema muito sério de patrocínios e equaciona se não aparecerem apoios poder abandonar a principal competição ou seja o basquetebol o basquetebol do Ovarense é uma escola de formação muito interessante deu fundadores fundadores sim deu bastantes valores ao basquetebol português há uma tradição muito forte do Conselho de Ovare da cidade de Ovare no basquetebol e portanto os sinais que temos recebido são sinais preocupantes e eu espero que as forças vivas de Ovare poder local possam rapidamente encontrar uma solução que permita ao Ovarense encarar a participação na Liga no próximo ano neste momento as coisas desportivamente não correram bem e quando desportivamente as coisas não correm bem tornam-se mais difíceis e portanto fica aqui esta nota que rapidamente se possa encontrar uma boa solução para o Ovarense sem dúvida sem dúvida vamos ao futebol ao planeta futebol no distrito Sim, em futebol distrital nós tivemos o Carregusense que pontuou não ganhou mas pontuou nós temos no próximo fim de semana temos dois jogos muito, muito importantes e vamos já falar sobre eles o Carregusense interrompeu um ciclo virtuoso de vitórias muito importantes na tabela classificativa que lhe permitiu ter pontos dar pontos acima do pai vence mas empatou em casa com o Ovarense e o Bostelo perdeu em casa em Bostelo na Quinta do Covo com o Avanka por 2 a 1 para a semana portanto neste fim de semana temos o Canedo Canedo Bostelo e temos um pai vence Carregusense e porquê que eu chamo a atenção para este jogo? este jogo vai ser muito interessante muito competitivo e talvez possa ser um jogo com decisões porquê? porque o pai vence tem 31 pontos e o Carregusense tem 32 portanto o pai vence um adversário direto do Carregusense está um ponto a baixo e a equipa de Carregosa desloca-se a Castelo Paiva para jogar com o pai vence e portanto prevê-se um jogo muito, muito competitivo e se o Carregusense vencer dá um salto grande e ganha pontos a um adversário direto neste caso o pai vence portanto vamos estar atentos ao resultado em Castelo Paiva e esperar que o Carregusense possa levar de vencida esta equipa o Macieirense empatou em Valdecâmbara com o Valdecâmbarense com um empate a uma bola 1 e 1 e o Cucujães foi perder a melhor aos depoiares por 3 a 2 também no próximo fim de semana Cucujães me alhada e um jogo muito, muito importante em Macieira de Sardes entre o Macieirense e o Mansores ou seja o quarto contra o terceiro estão ambos com 60 pontos e portanto quem ganhar assegura ou dá passos para o terceiro lugar e portanto o Macieirense que tem feito um campeonato muito, muito, muito interessante pode aqui dar um salto e ganhar pontos ao adversário direto neste momento estão os dois com 60 pontos e o Macieirense pode assim garantir que fique à frente do Mansores e posicionar-se na terceira posição na segunda divisão de Estreital já estão a fazer o apuramento de campeão portanto não temos equipas de Oliveira das Meias nesse apuramento de campeão e portanto não vamos aqui estar agora a despender tempo relativamente a S mas a primeira divisão continua a jogar sim, ainda está a jogar e ainda falta tomar decisões ainda falta perceber há aqui o caso do Oliveira do Bairro destacadíssimo na primeira posição já garantiu a subida mas a segunda o Lourosa também já e aqui ainda e na questão da descida é muito importante portanto o Lourosa também já assegurou a presença no campeonato nacional de Séniars na próxima época mas ainda falta aqui a decidir com as equipas do Oliveira das Meias nenhuma delas sim, neste momento o único que está numa posição menos favorável é o Caracusense mas eu acredito como disse tem uma ponta final fantástica vitórias atrás de vitórias fora e agora em casa se tivesse ganho ao Varense estava mais tranquilo agora ainda tem aqui o Pai Vence ali um bocadinho à perna vamos ver no próximo fim de semana é a equipa que está mais liquidante o resto está tudo tranquilo não temos descidas na primeira na segunda futsal começou o playoff e não foi bem nós tínhamos dito aqui que o adversário é muito difícil vamos ser objetivos portanto o Sporting do Braga é uma equipa muito sólida muito bem orientada e neste caso o futsal as meias orientada pelo Ricardo Cannavarro não conseguiu vencer apesar de ter dado uma réplica absolutamente fantástica e o resultado é um bocadinho enganador ou seja estamos a falar futsal as meias 4 Sporting do Braga 6 mas no futsal depois quando se está já o jogo foi um prolongamento ou seja o jogo terminou com 3 a 3 com uma recuperação fantástica depois de ter estado à frente com uma recuperação fantástica do futsal as meias que empatou 3 a 3 e depois no prolongamento o resultado teve 4 a 4 e depois 4 para o futsal as meias 6 para o Braga está tudo em aberto o futsal as meias vai jogar a Braga no próximo sábado as equipas encaixam bem uma na outra houve mais felicidade se calhar mais profundidade de banco na utilização de todos os jogadores dentro da quadra por parte do Sporting de Braga mas como eu lhe digo o 4 a 6 não quer dizer que esteja já perdido portanto agora não há dúvidas nenhumas que o Braga foi o terceiro classificado no campeonato de forma sólida e portanto as equipas que neste momento estão na frente é o Sporting o Benfica o Fundão que vendeu venceu o Módicos também e o Sporting de Braga que venceu o futsal as meias importa destacar que o futsal as meias está nos 8 primeiros e portanto teve um campeonato pela segunda participação na Liga Sportzone o segundo ano é o segundo ano que vai aos playoffs e portanto é uma grande surpresa do futsal nacional e portanto eu acho que a eliminatória não está ainda decidida e por isso prevê-se um jogo bastante emotivo só para dar nota que a preocupação de ser um jogo bastante equilibrado foi a nomeação do Conselho de Arbitragem do Eduardo Coelho que é só o melhor árbitro português de futsal que veio apitar o futsal as meias com o Sporting de Braga e portanto isso demonstra bem que os principais responsáveis tiveram atentos e sabiam que ia ser um jogo altamente competitivo e um jogo muito equilibrado e portanto vamos aguardar para a semana cá estaremos para fazer a análise ao posicionamento e à postura do futsal as meias em Braga estamos a falar de jogos playoff e portanto são jogos muito 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 a sério perdeu-se aí eu pois é isso é o jogo do Arruma e portanto vamos acreditar que ainda é possível empatar um pouco mais a eliminatória e quem sabe até levar ao defensivo o futsal as meias já demonstrou que tem capacidade para jogar de igual para igual fora de Oliveira das meias e portanto quem sabe pode ser ainda uma surpresa portanto ainda não está a decidida a eliminatória e vamos aguardar Irmino sei que andaste a acompanhar o Vale de Portugal e o nosso campeão de Cesar sim exatamente parece que a Cruzes aí ele teve um grande mérito um grande feito não foi? ele teve uma coisa extraordinária e portanto eu acho que hoje podemos dizer que o Joaquim Alves é um grande piloto já o demonstrou já o demonstrou é um grande piloto está em grande forma sempre com orgulho na sua terra em Cesar Oliveira das Meias portanto o piloto Cesar de Oliveira das Meias teve uma coisa absolutamente fantástica que foi o melhor português no arranque do Rally de Portugal ou seja ele na Super Especial de Lousada que é onde tem se junta muito espetáculo com milhares de pessoas num circuito em Lousada e onde é praticamente um arranque um arranque é a primeira classe cativa e portanto surpreendeu tudo e todos ter feito o melhor tempo ou seja o melhor português a iniciar o Rally de Portugal foi o Joaquim Alves foi o melhor português é uma grande conquista para aquilo não é muito importante e eu acho que isto também ajuda naturalmente conforme os nossos ouvintes e telespectadores e leitores tiveram a oportunidade de verificar na entrevista que nós aqui lhe fizemos o Joaquim Alves é uma pessoa muito calculista com objetivos bem definidos sabe o que quer e eu acho que este resultado lhe dá uma confiança extra para o resto do campeonato porque ele mostrou com uma tecnicidade muito grande com um grau de dificuldade elevado como era a pista de Lousada ele conseguiu andar mais depressa que qualquer outro piloto português e portanto demonstra que ele tem capacidade para poder discutir já nesta fase da sua trajetória como piloto discutir os primeiros lugares infelizmente na primeira classificativa no Viana de Castelo exatamente ele dormiu como o melhor português e arrancou para o Rally e na classificativa de Viana de Castelo o tempo dele nunca mais chegava portanto nós estávamos a acompanhar via internet os tempos dos pilotos e logicamente que havia até um interesse mediático para saber que tempo ia fazer o Joaquim Alves porque tinha sido o melhor português e portanto tinha os olhos da comunicação social nacional em cima dele porque era o melhor português em prova até àquele momento mas infelizmente uma saída de estrada um capotanço forte fez com que o carro não ficasse em condições de continuar em prova como sabem nestas provas há sempre a possibilidade de tentar recuperar o carro não para para dar manter ritmo e para poder voltar à estrada não para ganhar o que quer que seja mas para poder continuar mesmo fortemente penalizado isso aconteceu com alguns pilotos no caso dos carros serem recuperáveis o carro não foi recuperado portanto não era não se conseguia recuperar o carro e portanto foi um abandono prematuro do Joaquim Alves na primeira classificativa eu acho que ele estava preparado para andar muito bem eu acho que ele está muito familiarizado com este carro encaixa bem também com o navegador e portanto o Armindo Araújo foi o melhor português depois começou a ir já ao volante no Hyundai conseguiu chegar em primeiro lugar e pontuar muito para o campeonato nacional e é muito importante os pontos do Rally de Portugal e nós vamos ter o regresso do Joaquim Alves já nos primeiros dias de junho no Rally da Marinha Grande portanto o Rally Vidreiro é um Rally muito rápido muito rápido e portanto a expectativa é alta porque ele anda muito depressa ele anda muito depressa e portanto é piso de asfalto já não há terra como era o Rally de Portugal e portanto o carro vai ter que ser afinado de outra forma não sei que carro é que ele vai levar se vai levar o Ford se o Skoda eu quase que me atrevo a dizer que vai ser o Skoda até pela forma como ele falava da reação do Skoda mais fácil de conduzir em estrada exatamente e portanto o que vamos aqui acompanhar e vamos estar atentos mas foi uma pena porque efetivamente eu acho que ele ia fazer um Rally de Portugal brilhante eu acho que ele tinha mesmo razões para acreditar que podia chegar ao pódio mas o Azaba até olhar à porta e é mesmo isso felizmente que não se aleijou portanto desta vez não há nenhum dano físico porque na Madeira tinha havido um toque e tinha sido um pequeno toque mas um grande dano físico e felizmente que agora foi um grande dano material portanto o carro ficou bastante danificado a parte da frente mas o Joaquim ficou bem e portanto eu tive a oportunidade de imediatamente trocar mensagens com ele a dizer está tudo bem ele respondendo tudo bem só não tem é carro mas pronto e por isso foi pena porque eu acho que nós íamos ter aqui assunto para falar e se calhar até para estarmos bastante satisfeitos mesmo assim isto aconteceu depois de um grande feixe sim é verdade e esse é indesmentível já ninguém o tira e ninguém o tira porque ainda por cima estamos a falar de um circuito de lousada que é muito difícil mesmo muito difícil de fazer com espetacularidade extraordinária com milhares e milhares de pessoas a ver e isso foi uma constante também no Rally de Portugal deixe-me dar esta nota a Câmara do Porto vai hoje publicar um estudo um impacto brutal na cidade do Porto em que cada estrangeiro que veio ao Rally de Portugal gastou em média 30 euros em restauração portanto há um grande benefício brutal e portanto o evento o Rally de Portugal no Norte é muito importante para a nossa região o Porto voltou a ter aquelas imagens fantásticas da cidade do Porto com milhares de pessoas a ser transmitidas para todo o mundo em direto uma grande promoção sim muita promoção ainda promoção um encame imediato muito grande porque é verdade o estudo ainda promoção que não se mede que é enorme e que é enorme e demora anos há um efeito imediato de receita sim 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 isso foi assumido é assumido pelo Presidente da Câmara de um estudo feito pelo Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto e ele vai ser publicado hoje e portanto é muito interessante também percebermos ainda não sabemos onde é que vai ser o Rally de Portugal para o antes será a Norte se não temos uma boa notícia o Ministro da Economia o Caldeira Cabral no final do Rally no último dia em FAF anunciou à Comunicação Social que o Instituto de Turismo de Portugal ia apoiar o Rally de Portugal portanto ou seja já é uma boa nota o Porto e Norte de Portugal tem sido a região de turismo que tem apoiado e portanto esperemos que o Rally se mantenha a Norte porque efetivamente os pilotos adoram a nossa proximidade aqui à Espanha temos espanhóis por todo lado e portanto isso é bom também do ponto de vista lá está do encaixe turístico mas é importante também uma prova do Campeonato do Mundo que as entidades e neste caso o Turismo de Portugal possa garantir o financiamento a parte que diz respeito ao financiamento público para além naturalmente dos privados sim mas o clube do Alta Mundo que é o Alta Mundo que é o Alta Mundo claro o Alta Mundo que é o Alta Mundo que procura arranjar portanto foi positivo eu acho que este ano vamos falar mais vezes bem do Joaquim Alves porque ele está em grande forma e acho que vai ainda vai dar alegria existindo no Campeonato Nacional Flama também em grande forma em grande retorno do seu investimento eu já tinha ouça eu já agora pronto até já tinha o título para a crónica sobre o Joaquim Alves que era piloto inflamado inflamado e aparecia o Flama dentro da palavra inflamado mas pronto inflamado no bom sentido ouça lousado ele foi espetacular e surpreendeu toda a gente toda a gente ficou surpreendida com o desempenho dele o que demonstra bem que ele vai ser agora olhado de outros olhos não só pelos colegas dele pilotos mas também pela própria comunicação social ele ganhou neste primeiro lugar causado no respeito nacional e internacional as pessoas já percebem que ele já anda como os da frente como os melhores e portanto já é um dos melhores entre os melhores vamos lá continuar a acompanhar no meio da semana Arminio que é o que nos falta neste momento no meio da semana esta semana vamos fazer esta questão por uma razão muito simples estamos a falar de dois jovens nascidos no Conselho de Oliveira das Mães que foram convocados para a seleção nacional de sub-21 em futebol portanto estamos a falar de um jogo de preparação frente à Itália que vai ser agora na próxima sexta-feira no Estoril é importante a Itália porque a Itália vai ser o país que vai organizar a fase final deste do próximo Campeonato Europa e portanto a seleção nós estamos no grupo 8 da qualificação para o Campeonato Europa e portanto este jogo de preparação é um jogo muito muito importante porque é uma equipa muito forte como é a seleção italiana e portanto nós temos dois convocados dois convocados de Oliveira das Mães o Francisco Ferreira que é conhecido por Ferro que é defesa central defesa central do Benfica e o Bruno Costa que é médio médio ofensivo do futebol do Porto de São Roque exatamente e só para termos aqui um pouco a noção nós estamos a o Bruno Costa é a primeira vez que vai à seleção de sub-21 o Bruno Costa tem já 23 internacionalizações portanto ou seja 12 escalões de formação e é a primeira vez que joga com que o Rui Jorge o convoca para a seleção de sub-21 o Francisco Ferreira o Ferro já tem mais experiência de seleção estamos a falar de 49 internacionalizações já foi 6 vezes à seleção de sub-21 ou seja a seleção de sub-21 é a antecâmara da seleção A portanto os jogadores que muitos jogadores que vão à seleção de sub-21 são aqueles que depois chegam à seleção principal e que vão naturalmente fazer um trajeto de seleções bastante interessante portanto daqui esta nomeação porque eu julgo que ela é merecida estamos a falar de dois jovens um jogou no Oliveirense outro não jogou o Ferro jogou no Oliveirense o Bruno não jogou o Bruno jogou no Milheiro Ense eu que começou a jogar no Milheiro Ense jogou no Feirense e foi para as escolinhas do Futebol Clube Porto o Francisco Ferreira foi de Oliveirense para o Benfica são dois jogadores que eu acho que por ao ano vão ter oportunidades quer um quer outro nas equipas principais do Benfica no plantel principal do Benfica e do Futebol Clube Porto são jogadores que têm em contrato o Ferro com o Benfica e o Bruno Costa com o Futebol Clube Porto e portanto são dois jovens que se a pré-época discorrer bem a um e ao outro em posições difíceis um de defesa central e outro médio ofensivo que podem ter a sua oportunidade nos plantéis principais de dois clubes candidatos ao título e dois clubes que vão estar na Liga dos Campeões sendo certo que o Bruno Costa já jogou na Liga dos Campeões porque foi aquela surpresa do Sérgio Conceição no jogo em Anfield Road contra o Liverpool enquanto o Ferro ainda não teve essa oportunidade de jogar na Liga dos Campeões quem sabe se para o ano um e outro estarão na Liga dos Campeões e se isso acontecer cá estaremos para o nomear na Liga dos Campeões exatamente para já vamos tê-los na seleção que será a acontecer um feito histórico da história e neste caso também julgo que é importante é uma seleção muito importante o Rui Jorge é um selecionador bastante exigente a nossa seleção de sub-21 tem tido um comportamento desportivo fantástico e portanto só podem ter muita mesmo muita qualidade para serem chamados a esta seleção e aquilo que nós desejamos é que a melhor das sortes a um e o outro neste jogo já na próxima sexta-feira no Estoril contra a poderosa seleção de Itália Obrigado Hermínio Ora e vamos continuar vamos estar com Cabral Cabral conhecido em Loureiro como tal como presidente que é do clube esportivo do Loureiro e o Loureiro tem aqui um clube que tem dado algumas coisas para falar também Sim é um clube muito muito interessante com um trajeto na área da formação desportiva muito muito interessante que tem um sonho e uma ambição também de requalificar as suas instalações desportivas porque efetivamente todo o trabalho que é desenvolvido na captação de jovens daquela abrangência territorial mas que ultrapassa claramente os limites da freguesia de Loureiro de toda aquela região e tem sido desportivamente tem tido um comportamento bastante bastante louvável e portanto hoje é uma oportunidade que temos aqui para perceber qual é que é o segredo do sucesso do clube desportivo de Loureiro conforme estava a dizer em termos de formação é hoje já uma referência estamos a falar de um clube que tem mais de 100 jovens a praticar 120 portanto a praticar atendendo até às circunstâncias e às limitações de espaço que têm que é preciso conhecer a realidade portanto estamos a falar de um campo pelado ali na Quinta do Barão e portanto mas que também se calhar ainda hoje podemos ter aqui algumas novidades ou não não sei se aqui o Presidente tem algum projeto na manga para nos poder aqui anunciar mas basicamente acho que era importante nós percebermos um pouco como é que é porque é muito difícil ser dirigentes desportivo de um clube de base local e neste caso do clube desportivo de Loureiro tendo só formação porque muitas vezes a equipa sénior de Cervos de Alavanca também traz outros problemas mas Cervos de Alavanca e neste caso nunca se desviaram deste caminho da aposta na formação e por isso são merecedores do nosso respeito da nossa admiração mas basicamente nós estamos cá para ouvir o Presidente e portanto como é que é o dia a dia do clube desportivo de Loureiro e qual é que é o segredo de conseguir atrair tantos homens apesar das dificuldades e das contingências que já falaremos e das estruturas físicas que não é melhor é um belado é um belado o dia a dia do... antes de mais nada queria cumprimentar o Asmes FM Asmes TV na pessoa do Sr. Eduardo Costa e o Presidente de Miriam Lourenço agora todo o auditório que nos está a ver e respondendo à sua pergunta o dia a dia é um dia a dia de certa forma complicado no sentido em que é pouco espaço para tanta gente no início da época passada foi criada a expectativa de podermos ter já para esta época que entretanto está a terminar no Real Bad Sintético houve ali uma série de miúdos que andavam apesar de não serem inscritos na AFA já treinavam connosco e havia essa possibilidade entretanto inscrevemos os atletas e não os podíamos excluir de fora até porque na sua maioria 80% dos nossos atletas são atletas da freguesia ou até onde freguesia é Jalilin e Mitras que também não têm condições para a praga de esportivo e que simultaneamente também estão de certa forma distantes do Liber das Meis porque não há transportes acessibilidade não é fácil um atleta de Madail vir ao final do dia para o Liber das Meis para o Liberense ou para o Sérgio Anenses para o clube for treinar então é mais perto estamos ali a 2, 3 km e pessoas atletas de São Martim da Gandra de Madail de Ulo deslocam-se mais facilmente pela Oureira e temos ali os atletas pronto é um trabalho complicado mas assente acima de tudo num conjunto de técnicos treinadores jovens bons treinadores com uma paixão muito grande com qualificação com uma paixão muito grande pelo futebol que dentro das medidas vão sendo recompensados financeiramente vamos pagando pagamos sempre ao contrário do que acontece com outros clubes chega ali a novembro pode ser pouco mas valenta pouco mas certo não é tão pouco assim dentro da normalidade da área portanto mas todo o dinheiro que possam receber é sempre pouco face àquilo que dão portanto a paixão nestas coisas tem de estar sempre presente não pode ser só pela parte financeira que estão ali naturalmente não de maneira nenhuma senão também não abria nenhuma direção nestas coisas não abria direções de clubes de futebol portanto assenta basicamente na paixão que esses técnicos colocam que vão formando na melhor maneira e da maneira que sabem que podem os atletas de forma a conseguirmos alguns objetivos esta época está terminada e agora vai ser um problema seguramente a preparação da próxima época tendo em conta as expectativas mas o vosso objetivo é manter este número de jovens ou aumentar? não a perspectiva para já passa por termos mesmo de facto o sintético e à partida estará tudo há novidades aí amigo Cabral? as novidades pelo menos já a vontade do atual ex-credito da Câmara Municipal fazermos o sintético evidentemente temos de limar ali algumas arestas a Câmara Municipal não irá compartilhar ou pelo menos não entende que deve compartilhar o total do investimento claro que tem que haver uma parceria com o clube pelo que o clube a Associação Recreativa Cultural e a Junta de Freguesia também terão de ter um papel ativo se bem que pronto a Junta também terá alguma dificuldade e a população também naturalmente pronto e nesse sentido temos abordado a situação temos abordado temos chamado a confusão entre aspas a parte civil portanto temos abordado empresas temos abordado os onços sócios temos abordado as forças vivas da Freguesia no sentido de conseguirmos ali algum dinheiro que permita garantir o resto de financiamento portanto expectativas passarão por ter um relevado na próxima época e se possível logo no início da época seria o melhor seria termos logo isso em setembro mas provavelmente se não tivéssemos dia a outubro seria mesmo bom para começarmos o número de atletas não será não será muito complicado aumentarmos o número de atletas por uma razão com estas condições claro eu não digo com estas condições é evidente que teremos ali mais dois mil metros quadrados de terreno para treinar porque o relevado neste momento temos 100 por 50 temos 100 por 64 teremos ali mais mil e oitocentos metros de quadrados de terreno para treinar mas isso significa mais treinadores não interessa eu entendo e a minha direção entende que a gente tem que privilegiar a qualidade à quantidade o objetivo é dar uma boa formação desportiva aos jovens não interessa ter para ali 200 miúdos se depois acabam por não jogar isso também desmotiva não é? exatamente e nós também não sabemos conhecemos a nossa realidade e não estamos não queremos suplantar-nos nem querer outra para nem queremos colocar-nos num pedestal e temos de dar sempre um crescimento sustentável só presidente 120 atletas miúdos é muita gente e portanto vocês estão de parabéns agora e portanto manter já é excepcional exatamente o máximo que nós podemos avançar para ali serão os 130 140 atletas é que vai ter ouça a partir do momento que tem infraestruturas diferentes nomeadamente um relevado sintético vai ter mais jovens das redondezas a quererem jogar no clube esportivo de Loureiro e portanto agora eu percebo mas é preciso o resto com certeza exatamente será uma segunda fase aí sim começa-se com mais de um ou dois balneários nós podemos abrir a porta a mais gente e não há problema termos mais dois ou três treinadores porque isso também abriria mais poderá poderíamos adicionar a um número de porte perto dos 200 daqueles anos se calhar correndo as coisas de feição aqui há alguns anos correndo de feição crescendo crescendo entendendo eu que haja mais pais com entusiasmo que queiram integrar direções e ajudar seccionistas etc estas coisas isto dirigente de sermos dirigentes esportivos é muito difícil é difícil é difícil todos nós já fomos sempre e depois metemos-nos nisto quase por porque eu tenho dois filhos a jogar no clube e depois de certa forma foi com algum interesse foi seguindo foi dando o meu o meu o meu o meu satisface que tenha outras infraestruturas nomeadamente um campo de relva sintética vocês ambicionam ter uma equipa de séniores ou ambicionam manter a formação eu sei que é uma pergunta que já é difícil mas não que é para perceber se a filosofia do clube pois é neste momento não foi difícil por uma razão muito simples já foi abordada dentro da direção e já fomos abordados por muitas pessoas sócios que era interessante temos uma equipa sénior por exemplo temos uma equipa júnior este ano já não tínhamos há 4 ou 5 anos mas vamos em princípio mantê-la para o ano porque temos atletas para isso a partir do momento em que nós podem jogar outra vez alguns em final de linha mas dá para fazer continuidade acontece que a maior parte daqueles atletas são do Loureiro e depois aquilo também torna o clube quase numa família não é um clube que se descaracteriza como às vezes um clube grande se descaracteriza e não é defeito nenhum por exemplo vem tanta gente fora de vários pontos do concelho que depois não há ligação ali com 80% de atletas de clube é perfeitamente com petis de 6 anos conheço o júnior de 17 ou 18 e o júnior a carinho e aquela simbiose aquela espilite familiar de clube é que no fundo tem sido o grande sucesso o segredo o grande sucesso para o desenvolvimento o ser uma família não é exatamente portanto os séniores teremos ali um problema sério que era muito simples o único problema dos séniores neste momento em Loureiro é os custos inerentes a uma participação estamos a falar por exemplo de uma participação um jogo em casa custaria transcrições taxas de inscrição organização do jogo mais polícia a partir desta estaríamos a contar 100 ainda sem época começada já termos 10 ou 12 mil euros gastos em inscrições e partindo do princípio teríamos de ter 15 ou 16 jogos em casa e teríamos de gastar 300 euros por jogo para ser o promotor de jogo portanto os séniores ainda vão esperar para já ainda vão esperar porquê? porque eu entendo a formação como o pilar é o caminho não tenha dúvidas o caminho é esse e estar a ter séniores para para poder prejudicar a formação não porque estas coisas têm de ser feitas com algo eu entendo a vontade de ter séniores sim, claro entendo a formação portanto eu entendo o escalão séniore como um escalão que tem de se manter por si próprio teria de arranjar 3 ou 4 tem de ser autossustentável ou seja não podia prejudicar a formação e eu sei que isto não é possível isto é o que acontece nos outros clubes não é possível porque a vontade é esta Presidente Cabral a opção do 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 Clube Esportivo Loureiro vai-se manter como ter formação de qualidade de qualidade acima de tudo formação de qualidade a base de nascimento deste clube fiesce e essa aposta da sua presidência é esta não quero isso dizer que futuras direções porque eu também gostava de ter séniores e sei que assim mas não pode é dar o passo maior que a pé porque a partir do momento em que eu possa ter séniores eu estou a provavelmente hipotecar o futuro esta postura da responsabilidade é muito importante porque evidentemente é uma tentação e é o caminho natural mas acho que é preciso resistir enquanto não estão criadas as bases sólidas para levar a esse sem significar o que já existe que é bom muito bom e portanto um clube que neste momento tem dificuldades de infraestruturas tem poucos balneários tem um campo pelado tem 120 jovens a jogar futebol esta situação vai seguramente se inverter com a requalificação das instalações mas esta resistência a esta tentação é interessante porque consolida o projeto de formação portanto eu tinha que fazer a pergunta porque era inevitável fazê-la mas pois com certeza agora há de chegar a uma altura em que isso vai acontecer com naturalidade com naturalidade sim e sem prejudicar nunca a formação entendo eu entendemos nós numa atual direção entendemos nós que sim agora quando houver séniores vão ficar todo contente como é evidente assim que estejamos criadas as condições assim que haja condições financeiras sobretudo para isso portanto só temos aqui muitas novidades desta interessante conversa não é? muita responsabilidade na gestão do clube ambição quanto basta reforçar a aposta na formação na qualidade da formação captar mais jovens os séniores esperam um bocadinho até melhores dias e fundamentalmente esta ambição de ter um espaço para a prática desportiva a base mais alviária que permita acabar com a lama no inverno e com o pó no verão é que mesmo assim tem lá 120 miúdos portanto com a chuva a criar a lama e a estragar tudo e o pó durante os dias do inverno aquele inverno rigoroso é doloroso ver os miúdos a chegar às balneiras completamente enganhados encharcados uma pergunta também que temos que fazer porque fazemos a todos futebol feminino temos uma equipa exatamente e é para continuar e é para continuar é uma aposta para continuar vamos ter ali o que eu vejo neste momento o principal estamos a falar de sub-15 sub-15 muito bem mais um ano foi uma experiência ganha foi uma experiência ganha aliás foi uma experiência até que nos levou a fazer ali um investimento num segundo campo de treinos que criamos também um segundo plá no início da época porque com os 120 miúdos nós também não tínhamos condições suficientes para ter toda a gente ali tínhamos tínhamos júniores a bater bolas júniores não porque eles treinam um bocadinho já acima mas tínhamos infantis já há menos de 12 13 anos a bater bolas e acertava a bola na cabeça de um patiz e tivemos ali algumas confusões e tivemos a necessidade de criar ali um segundo campo que é um campo futebol 7 mas que permitiu aliviar-me desanudiar o caos a base de recrutamento também é Loureiro é Loureiro base de recrutamento e criamos esse segundo campo permitiu também que os outros miúdos se deslocassem para aquele campo para eles poderem treinar foi uma aposta interessante levamos com uma sete não tínhamos não tínhamos não tínhamos portanto foi um projeto de base de zero contra clubes que já têm tradição já tradição exatamente e as coisas correram muito bem opa ganhamos uns jogos perdemos uns jogos mas o objetivo não era não era classificações o objetivo era criar uma equipe porque era importante e depois no sub 15 fomos um dos 5 clubes que embarcou que embarcou o projeto o que também nos é esta alegria o distrito aberto tem tantos clubes e vai ver vai ver que aí também vai ter uma adesão muito grande a partir do momento que tiver outras condições para possibilitar o treino então no feminino nota-se é sem dúvida há uma mudança radical radical a partir do momento que passas a ter outras condições de treino as miúdas aderem como a esta celebridade nós temos inclusivamente para nós é um orgulho enorme temos atletas a serem chamadas aos treinos de captação da seleção para estar na calha para a breve se calhar uma convocatória final para uma seleção sobre 13 sub 14 o que é espetacular muito bom para miúdas que jogavam à bola com os rapazes na escola que jogam à bola não jogam futebol depois é jogar à bola outra coisa é jogar futebol que é muito complicado falta-lhes uma série de debates quer dizer enquanto no futebol masculino os pais metem os miúdos aos 5 ou 6 anos e depois aos 13 anos já são quase iniciados elas chegaram ao futebol quase aos 12 ou 13 anos e algumas com 14 mas nunca tendo contacto com a paixão com a parte técnica com a parte tática mas estão a aprender tudo estão a aprender e com uma forma com uma cadência elas têm uma dedicação extraordinária às mulheres nessa matéria e por isso é que o futebol feminino em Portugal está a crescer e ainda bem que há estes dirigentes com esta visão querem treinar mais e não sei o que agora cabe-nos a nós agora neste defeso fazer um trabalho junto das escolas e fazermos ali umas coisas engraçadas mesmo elas também trazerem amigas e não sei quantos porque ai não joga a bola não joga a bola não de repente está ali um claro e o futebol passa muito por avontado por querer não há as vezes nem o aspecto técnico não tático eu o querer a vontade a vontade e a paixão que se cria e as amizades e a fonte de recrutamento à escola porque portanto eles têm uma boa relação com a escola sim no agrupamento tivemos agora ali uma parte em que agora mudou a direção do agrupamento mas tivemos sempre uma relação muito boa com a escola inclusive participamos numa série de atividades que eles têm desenvolvido nos últimos anos um dia com a escola porque a fonte de recrutamento para estes escalões é muito o desporto escolar e portanto a experiência que estes jovens têm e não só fomos às escolas por exemplo fazer os jogos tradicionais vamos lá fazer uns jogos tradicionais pedirmos para fazer então porque é que não vamos fazer e tudo isso cria com a comunidade queria empatia queria empatia e depois tudo quando se tem dinâmica outra coisa que em principal é uma novidade estamos aí a pensar fazer uma equipa de veteranos uma equipa de veteranos porque vemos isso como uma fonte de catalisador à volta do clube já teríamos o atleta e o pai e depois o pai que traz o amigo e o pai que leva a esposa mantém-se o espírito da família na sua cabeça é isso que eu vejo não vai me fechar a porta ninguém quer abrir de fora mas há aqui o espírito de aumentar a família de aumentar o carinho a vontade sendo e se reparar Eduardo nós tivemos aqui há poucos dias uma conversa nessa cadeira estava o presidente da associação de futebol de Aveiro o Arménio Pinho e o que o presidente do clube dos futebol de Loureiro nos está a dizer encaixa-se na plenitude na estratégia da associação de futebol de Aveiro futebol feminino está formação está veteranos está portanto vocês estão na vanguarda do futebol do futebol aveirense e preocupar porque temos que preocupar também com com a força dos clubes com a ceremonia também e portanto eu não tenho dúvidas nem tem de haver a pessoalização entre o atleta tem de haver o pai do atleta ou a mãe do atleta e a direção isto tem de haver uma simbiose e as coisas têm de estar perfeitamente próximas umas das outras porque se não houver uma direção presente uma direção que não aparece ou um treino ou todos os dias não haja um elemento da direção ali próximo das pessoas para reclamar uma coisinha qualquer uma coisinha às vezes até nem terra da união para reclamar mas é preciso saber ouvir é preciso estar presente essas coisas são muito importantes porque a partir do momento em que se quebra estes estes elos as pessoas começam a ficar impessoal quer dizer está aqui com medo não sei quantos mas isto não entendo isto como é importante estar presente é importante acarinhar é importante também chamar a atenção claro quando há extenso precisa ser rigoroso quando se tem de ser rigoroso mas mesmo com os miúdos sempre ser rigorosos porque queremos também formar acima de tudo para além dos jogadores homens homens com com fair play com desportivismo com respeito com respeito e portanto e nesse sentido com esta filosofia com esta filosofia não tenho dúvidas nenhumas nós vamos muitas vezes falar aqui do clube desportivo de Loureiro já estamos a falar já tem sido mas recentemente no futuro no futuro acho que com esta estratégia de aposta clara na formação no futebol feminino acho que é este é o caminho este é o caminho e por isso só posso dar os parabéns pelo trabalho extraordinário e cá continuaremos a acompanhar nem será necessário perguntar porque nota-se pela conversa as vezes necessário temos a confirmação do presidente Cabral continuará com a sua direção no clube com estabilidade também diretiva o que é importante claro então se ele agora está a ver se ele está a ver tão perto transformar o sonho em realidade agora aquilo vai mudar também a meio do mandato temos mais um ano mas isso vai pesar força para poder continuar mas uma coisa é séria é um trabalho muito cansativo é muito dá muito trabalho ter um estar na forma como sim ele fala as coisas a sério é que tem sido um trabalho não estou aqui a gente não está aqui para se servir nem está aqui para se promover é amor à camisão há 3 anos ou 4 anos tínhamos 75 atletas ou coisa do género não este crescimento é muito importante e estas coisas acontecem porque se dá muito damos muito e o crescimento não é só ter mais atletas e há muito mais trabalho e acabamos porque também isto também cansa muito claro evidente que há alturas onde as coisas correm bem e as pessoas ficam mas há alturas também é muito difícil mas vejo que a vez tem mais um diretor e mais um diretor também a ajudar nota-se isso sim tem uma direção que conhecemos nesse aspecto temos uma direção que conhecemos e depois tem diretores lá está o aspecto familiar temos diretores que estão próximos das equipes ou são os próprios seccionistas e isso é muito importante porque porque ouvem as coisas que estão bem os que não estão bem e os problemas resolvem-se logo não se arrastam está com os seus problemas porque o problema é o futebol todos têm como é evidente é fingir que não há eu preciso isso as expectativas dos pais são muitas às vezes até um bocadinho infundadas pensam logo que têm ali grandes jogadores mas é a velha questão do Cristiano Ronaldo ou seja toda a gente acha que é o Cristiano Ronaldo às vezes eu já cheguei a dizer temos pais e todos como têm que vêm logo ali no filho o El Dorado são pais é natural mas é preciso criar às vezes criam expectativas demasiado e mete-se pressão nos miúdos muito cedo que prejudica o próprio desenvolvimento da criança é uma questão que se calhar podíamos deixar o Presidente Cabral dizer qualquer coisa esta pressão nos miúdos os pais fazem é negativo é isso que quero dizer negativo é negativo é negativo é negativo é negativo fazem nos miúdos diretamente e nos treinadores e nos dirigentes depois pressionam os dirigentes pressionam os treinadores e pressionam a própria criança não é? e depois acabam por condicionar porque depois criam expectativas nos filhos que se não se bem arrumar porque miúdos com talento não faltam pai miúdos com talento pode dizer alguma não tem tanto quanto alguns que não sei quantos mas o futebol não é só o talento o futebol é outra coisa o futebol tem a parte técnica a paixão a assimilar tudo os treinadores formam-se cidadãos formam-se cidadãos tem a componente tem a componente social a forma como interage com a sociedade saber ganhar o saber perder vencer as dificuldades respeitar o adversário respeitar o árbitro cada vez vemos coisas complicadíssimas começamos a ver miúdos de 8 ou 9 anos a serem expulsos com barbara direto por tratarem mal o órbito não pode acontecer está complicado muito complicado e isto é tudo bem tudo das famílias tudo de casa tudo das famílias isto é e depois temos de lidar com essas coisas todas portanto presidente cabral recomenda um bocadinho condensam aos pais mais de seres humanos com certeza acho que mais é evidente eu também sou uma pessoa entusiasta também sou um pai também sou uma pessoa entusiasta mas há coisas onde a gente tem não se podem ultrapassar os limites é preciso e os pais têm um trabalho importante têm muitas outras tarefas que podem fazer portanto o dirigismo o dirigismo desportivo para ser dirigente desportivo às vezes o trabalho maior nem eu nem eu patrocine ou poder pagar é depois este ruído fazer a gestão que anda à volta das equipas este ruidozinho que são ruidozinhos mas que depois vão fazendo porque causando moça porque depois falam com os outros e depois a mãe fala com a outra da mãe não sei quantos e ele faz assim e depois estas coisinhas dão trabalho e é por isso que vocês querem resolvê-los logo não é? porque arrastar é pior se deixarmos de repente não temos mais se vocês estiverem em uma direção de proximidade temos elementos da direção temos elementos da direção que são dão apoio ao treinador são adjuntos são sexo e agentes estão presentes no treino acompanham-se no treino e são o elo de ligação entre o direção e a equipa técnica e a equipa técnica neste momento é uma boa pergunta mas acho que é só formação tem a só formação porém que é o único federado o Fajões também tem recentemente uma equipa de formação sem sénios eu julgo que o grupo de Fajões também está mas sem esta expressão sem este número de atleta eu estava convencido que era o único clube de uma excelente formação que não tinha sénios por opção mas há também o grupo de Fajões que não tinha e não quer ter nos próximos tempos que eu acho que esta postura é muito interessante ver um presidente dizer isto de forma tão clara ele também gostava de ter mas primeiro vamos consolidar e não vou ter para prejudicar claro vamos consolidar o projeto de formação a seguir cá estaremos isto é uma postura de responsabilidade que merece ser ser destacada portanto os meus superiores obrigado por ter estado aqui por ter apresentado o clube de esportivo Loureiro dessa forma ficámos todos a perceber com novidades com novidades interessantes ficámos todos a perceber os leitores amanhã no Correio da Semestre vão ter um resumo desta conversa vão ficar também a saber mas ficámos todos eu também a ficar a conhecer melhor o clube de esportivo Loureiro não o conhecia tão bem o Irmino conheceria muito melhor porque ele conhece tudo aqui nessa área a ver dele mas gostei do que ouvi e também trouxe algumas novidades que nos surpreenderam e alguns recados também e os parabéns pela postura Eduardo a postura é muito interessante esta postura de responsabilidade e de corresponsabilização também dos próprios pais envolvendo-os a gestão é feita pela direcção naturalmente com autonomia técnica também aos treinadores mas esta aposta na formação merece aqui os nossos sinceros parabéns e portanto o presidente Cabral e a sua equipa estão de parabéns e aquilo que nós esperamos é que o mais rápido possível possam ter outras condições para a prática do futebol e vai ver que com naturalidade o número de atletas vai aumentar as suas dores de cabeça vão aumentar mas são as boas dores de cabeça não as más e ficamos naturalmente satisfeitos com essa aposta também no futebol feminino que é para continuar é muito interessante também num projeto numa freguesia como Loureiro que numa zona do nosso território portanto onde com as dificuldades da própria mobilidade consegue também ser Loureiro um fator de atração de toda aquela região portanto tem aquelas freguesias ali limítrofes que podem ter ou criam condições com qualidade para que os jovens possam jogar futebol e possam competir naturalmente na Associação de Futebol de Abertura parabéns Obrigado Lá em casa ficámos todos a conhecer melhor também o Clube Despertivo de Loureiro o seu presidente Cabral com estas novidades este entusiasmo e com estes recados importantíssimos para todos nós foi desporto de análise bom dia boa tarde boa noite conforme a hora que nos estejam a ouvir obrigado presidente Cabral Obrigado Obrigado